1985 foi a penúltima temporada de Patrick També na Fórmula 1. Nessa ocasião, o piloto francês flotou pela Renault, né, segunda temporada dele pela Renault, e marcou 11 pontos no campeonato, mesmo a pontuação que ele havia feito em 1984. No vídeo a seguir, as voltas on-board do piloto francês na pista de Estoril, em 1985. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.